Ele que é daqui de Jatai, bastante querido por todos, né? Teve uma extensa trajetória política, fez muitos amigos por esse caminho e é um dia de muita comoção, não só em Jatai, mas em todo o estado, né Manu? Eu vou mostrar pra você de casa como que tá sendo feito esse velório aqui no Vilelão, no ginásio, inclusive, que foi fundado por Maguito Vilela na gestão dele. Olha só, vou pedir licença pra mostrar pro pessoal de casa, tem bastante gente da imprensa aqui, mas o público, ele pode entrar por esse caminho aqui, foi feito uma espécie de cercado aqui, onde o público vai rodeando até chegar aonde está aqui o caixão do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela. O caixão que tá bem aqui atrás da gente, olha só, tem um pessoal ali dos bombeiros fazendo essa honra ali também, prestando essa homenagem a Maguito e por aqui, Manuela, já chegaram dezenas de coroas de flores, o que mostra como Maguito, ele era querido. Agora, mais pessoas da família chegam nesse momento aqui, olha só, bastante emocionadas, né? O Daniel passou a madrugada toda aqui junto com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha também, que era um grande amigo de Maguito, tinha ele, inclusive, como um pai político, como ele gosta de definir, um conselheiro, né? Eles saíram um pouco pra poder tomar um banho, pra poder tomar um café e voltar pra cá, junto com a Flávia também, né? Então o pessoal tá retornando aos pouquinhos aqui, porque a informação que a gente tem é que vai ter uma celebração logo mais, antes do sepultamento que tá marcado pras nove horas da manhã, Manuela. A gente vai vendo o pessoal bastante emocionado. É uma forma de mostrar como Maguito era querido por todos aqui de Jatai, né? Esse corpo que chegou aqui na cidade por volta da meia-noite e meia, né? O voo que trazia Maguito aqui pra Goiânia, inclusive pra capital, né? Teve um probleminha, teve atraso. Ontem a previsão era de deixar o estado de São Paulo por volta do meio-dia. Saiu por volta da uma hora da tarde. Nesse caminho, precisou fazer um voo forçado lá em Minas Gerais, em Uberaba, por conta de uma despressurização, pra só depois seguir, então, pra capital. Lá foi feito aquele trajeto, né, para o Paço Municipal de Goiânia, onde teve a primeira homenagem, depois, pra prefeitura de Aparecida de Goiânia, pra só depois ir para o Palácio das Esmeraldas, Manuela. Lá foi feita a última homenagem na capital, né? Governador Ronaldo Caiado, que abriu o palácio ali pra receber, com todas as honras, essa homenagem ao prefeito Maguito Ilela. E só depois, então, por volta das 10 horas da manhã, ele saiu de Goiânia, veio aqui pra Jatai, onde continua sendo velado. A gente vê aqui a família bastante emocionada, Manu. Tem como a gente não se comover também nesse momento de dor, de profunda dor, porque é uma família, Manu, que perdeu três pessoas, né, pra Covid-19, em um curto espaço de tempo, Manu. Sim, tá.